Muito bom Estou sofrendo de amor Mas fizeram a verdade E agora que eu sou Ele é seu teu Da tua pinteridade Mas pra ser a mulher Mas realiza esse mundo Passa a acreditar Nesse sentimento profundo Vai ter razão de viver A colada é você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Passa a dizer sim Então volta pra mim Eu vou ganhar no saciar Essa vontade louca Vejo a gente se amando Embaixo do chuveiro Pelo banheiro mudar Deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha Tô beijando fogo E não se insidiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Ele é seu Da tua pinteridade Mas você é a mulher Mais realiza esse mundo Passa a acreditar Meu sentimento profundo Vai ter razão de viver A colada é você Meu coração é todo seu Quando a gente quer Passa a dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar Essa vontade louca Vejo a gente se amando Embaixo do chuveiro Pelo banheiro mudar Deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha Tô beijando fogo Pôndo de nós insidiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Vejo a gente se amando Embaixo do chuveiro Pelo banheiro mudar Deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar Enamorando na cozinha com o feijão no fogo Quando o dia não se insidiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, meu conselho Aí nem a água paga Deixa queimar, deixa queimar